A posição exata, a distância quer dizer, enfim. Todo mundo agora! Eu estou ocupada. Você pode ver que estou bebendo aqui? E? Por que estamos falando? Por que estamos falando? Vamos embora. Sabe que essa barba só cresce do lado? Coisa horrível. Vamos embora. Vou chamar meu imp aqui. Vamos botar o terror nessa taberna aqui. Olá. Olha o tamanho. O que é isso? O que é isso? Maigit Mordre. É a poderosa Mordre. Quero nem saber o que ela morde. Caraca. Espera aí. Parabéns. Parabéns. Uma Liga de Ligmas. Você está seguro? Então... Ok. Toda vez que eu vejo isso na cabeça do meu imp, eu acho que é uma quest. Eu tento falar com ele. Ah... Recrute de... Achievement. Foda-se. Vai lá. Porra. Eu estou descobrindo. Não deixe eles me encontrar. Canta aí, meu imp. Canta aí. Mais um. Aí está mais fácil, né? Eu estou fazendo quest do meu nível. Não estou morrendo para o guarda da cidade. Vai estar mais fácil. Eu vou te dizer tudo que eu sei. Martín Lerano me contratou. Ele mora ao lado do Inn. Na casa de grande manor. Eu sou um mason, você vê. Vou pular no caranguejo. Espera aí. De novo, todo mundo. Agora, o cara... Quem está cantando? Ele está tocando. Tem alguém cantando. De novo. Será que os caras não fizeram a animação direita? Nem do cara cantando? Espera aí. Oh, apareceu um Bloom no cabelo do cara. Tanto metal no jogo para dar esse efeito de glow, de Bloom, aparece no cabelo do cara. Ok. Ele, além de cantor, é ventríloco. Agora eu saquei. Esse bardo tem muito talento. Você continua com cara de brava. Deixa eu ver se alguém está cantando aqui. Não, ninguém está cantando. O bardo ventríloco. A mulher comendo bisnague. Ela pega o pão. Está quase que nem eu tocando flauta. Mas meio de lado fica meio esquisito, né? Porra. Oh, minha filha. Está gulosa, hein? E o pior que... Esse aí é o pão do milho Wonka. Nunca acaba. Sabe aquele chiclete que nunca acaba? Do milho Wonka? Esse é o pão doce do milho Wonka. A mulher come e nunca acaba. Olha lá. Ai, caralho. Eu não aguento. Oh, porra. Essa taberna é a taberna do inferno. O cara canta de boca fechada. A mulher come o pão doce do milho Wonka, que nunca acaba. Está quase fazendo a gulosa, um balagata aí no pão doce. O barman, ele só cresce barba na bochecha. Tem problema de glândula. Eu vou embora daqui. Isso aí já está me assustando. Me assustou. Já está me assustando esse local. Eu vou embora daqui. Caraca. Galera, uma pausa que eu vou pegar algo para beber aqui. Espera aí.